Qual destino merece um homem que diretamente executou a sangue frio mais de 800 mil pessoas? Seria a licença poética alguém como ele morrer de uma forma brusca e completamente inesperada? Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Em 28 de fevereiro de 1953, Stalia assistiu um filme no Kremlin, com os mais altos representantes da época, a União Soviética. E estavam presentes nomes como Lavrent Beria e até mesmo Nikita Khrushchev, que era um político soviético da época que se tornaria primeiro-ministro após a morte de Stalin. Isso, inclusive, reforça algumas teorias conspiratórias que eu vou abordar no final desse vídeo. Mas, enfim, também estava o líder do Partido Comunista da URSS, o Georg Malenkov, e também o Nikolai Bugalin. Era um militar e político também da época. Após essa sessão, eles resolveram fazer um jantar. E onde é que seria esse jantar? Na casa pessoal de Stalin. E é a partir de agora, pessoal, que a história feica, meia, esquisita e nebulosa. Eles saem lá do Kremlin, depois de terem visto esse filme, e foram para a casa do Stalin. Lá teve um jantar. E até hoje, isso que aconteceu depois, intriga os historiadores, inclusive, deixam eles com a pulga atrás da hora. O que se sabe? Se sabe que nem mesmo os guardas, nem os empregados de Stalin tiveram coragem de bater na porta do quarto dele no dia seguinte ao jantar. Na verdade, Stalin era muito rígido. Isso explicaria porque os funcionários estão com medo de, de repente, acordar o temido Stalin. Mas, enfim, Stalin passou o dia inteiro sem sair do quarto. Então, na noite daquele dia, um dos seguranças dele resolveu entrar no quarto para ver o que estava acontecendo. Porque ninguém tinha a coragem de incomodar o tirano. E quando esse guarda-costas entrou, se deu de cara com o Stalin no chão jogado do quarto, desmaiado. Mas tudo bem, você pode pensar, pô, eles não invadiram porque eles tinham medo de incomodar o Stalin. Tudo bem até aí. Mas é agora que vem a parte estranha. Eles demoraram 14 horas para chamar um médico. Por que uma pessoa vê outra no chão viva, desmaiada, demora tanto para chamar um médico? Pois é, Stalin não era muito amado, não. Até porque, diretamente, ele já tinha mandado executar mais de 800 mil pessoas. Indiretamente, o regime dele matou mais de 50 milhões. O fato é que, mesmo lá com Stalin desmaiado no chão do quarto dele, inconsciente, eles não quiseram chamar o médico. O que isso agrava o estado de Stalin, porque ele tinha tido um derrame. Se ele tivesse sido socorrido imediatamente, ele poderia estar vivo com algumas sequelas, mas estaria vivo. Mas eles só foram chamar depois de 14 horas. E é isso que matou Stalin, porque a demora para ser socorrido fez com que o sangue ficasse sem circular corretamente pelo corpo dele, matando cada tecido e órgão do corpo de Stalin. E aí ele chegou no hospital já praticamente morto. E aí a gente pode chegar a uma conclusão de que ele morreu por conta de uma hemorragia cerebral, o famoso derrame. E a demora para o atendimento agravou ainda mais a situação dele. Ou seja, ele teve que ser internado às pressas, já com um quadro irreversível, e não sobreviu. A morte de Stalin com certeza foi muito boa para a humanidade, já que ele era um homem terrível. Era um homem cujos predicados matou milhares de pessoas. E ele com certeza foi um dos maiores representantes da União Soviética. Mais ou menos a data da morte foi dia 5 de março de 1953. No entanto, até hoje existem questionamentos sobre a participação naquela reunião lá do jantar, lembra que eu falei? Sobre assistir aquele filme, depois para aquele jantar, de que a morte dele não teria sido um derrame de causas naturais, mas sim que ele teria sido assassinado. Inclusive, dois historiadores tendem a carregar para esse lado, que na verdade, olha, ele não morreu de derrame, ele morreu e foi assassinado, foi envenenado. E aí o que você acha? Comenta aqui embaixo, o fato é que ainda bem que ele se foi, não faz falta nenhuma para esse mundo. Você deixa aqui o teu like, ativa o sininho e todas as notificações, que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, pessoal!